O Ferroviário de Bairro recebe neste sábado o Bahia de Pemba em jogo pontuável do Campeonato Nacional, denominado Moçambola. O jogo este que o treinador dos locomotivos do Chiveve, Hélder Duarte, espera dificuldades, tendo em conta o bom momento que o Bahia atravessa. Vai ser um jogo complicado, como eu disse. Vai ser um jogo contra uma equipa que vem de um empate e quatro vitórias seguidas. A equipa está moralizada, saiu da linha de água, que quer o mais rápido possível assegurar a manutenção. Os nossos objetivos são diferentes, é para sermos campeões. Nós temos esse objetivo, temos esse sonho e vamos lutar por ele. Eu acho que estamos em casa e queremos muito vencer. A tónica em casa mandamos nós, Maté, a veia, esse ganhador, é o que vai ser este final de semana? Tem acontecido, não é? Mas isso não é paradigma. Nós fomos ganhar à ABB, fomos ganhar a Climano, fomos ganhar a Ferreverma Puto. Essa tónica de jogar em casa, quer dizer que a gente vai ganhar, isso pode não acontecer. Tem acontecido, tirando que com a ABB que empatamos aqui, temos sido felizes. Muito pela ajuda também do público, que cria um ambiente favorável para nós, para os nossos jogadores, que nos empurra. Muitas das vezes nós não estamos a conseguir e eles nos ajudam. que se mantenha essa tónica até o final, porque nós temos três jogos em casa e são esses três jogos que nós precisamos de vencer para sermos campeões. Quanto ao estado clínico dos jogadores, o técnico das locomotivas não poderá contar com o ABEL, para além dos outros três jogadores que, eventualmente, não poderão dar os seus prestes? Sim, temos o ABEL, o ABEL não vai fazer mais parte, inclusive esta semana em princípio vai ser operado e temos mais dois ou três jogadores que estão um bocadinho limitados, mas todos querem fazer parte da solução, da parte do processo, querem fazer parte desta luta que nós temos até o final e por isso ninguém se está a colocar de fora. Todos querem, apesar das limitações, ninguém quer faltar a este jogo, quer mais uma final, faltam quatro e esperamos vencê-la. De Salientérico e a quatro jornadas do fim do campeonato, o Ferroviário da Beira soma 35 pontos e ocupa a primeira posição da tabela classificativa.